Bom dia a todos os ouvintes, esse acidente aconteceu agora na madrugada por volta da 1h30 da manhã no início da Serra de Santa Luzia, no sentido Junco-Santa Luzia, então logo no início da Serra esse ônibus, segundo o relato da pessoa que informou a nossa CIOP e João Pessoa quando ao fazer a curva, provavelmente o motorista perdeu o controle da direção e quando tentou retomar o controle, não conseguiu mais segurar o ônibus não conseguiu mais o controle do ônibus e este veio a tombar sobre a pista resultando um total de 42 vítimas no local sendo dessas vítimas foram 7 graves, 7 lesões graves que foram trazidas aqui pelo SAMU, Corpo de Bombeiros deram devidos atendimentos, foram encaminhados aqui para Patos 25 tiveram, 35 tiveram lesões leves, das quais 25 foram encaminhadas aqui a Patos e 10 foram atendidas no SAMU, no local e foram liberadas no próprio local do acidente assim, como foi um acidente muito grave, foi imediato acionado tanto o SAMU, Corpo de Bombeiros também como o núcleo de operações aqui da delegacia já vista o tamanho do acidente para o dever de isolamento da área para evitar que outros acidentes acontecessem as causas ainda estão trabalhando, já vista que o condutor ele sofreu foi o senhor Ofélio Araújo Júnior de 43 anos, ele teve lesões graves e ainda falta os policiais rodoviários federais que estiveram no acidente ainda conversar com ele para ver qual realmente foi a causa ou excesso de velocidade ou também não se descarta a hipótese também de ter dormido ao volante mas isso ainda é prematuro para afirmar qual foi realmente a causa do acidente a chuva também pode contribuir para ter perdido o controle de direção do veículo isso aí pode acontecer também então é isso que se vai verificar também se muita chuva no local estava, a acerração estava muito grande pode também ter dificultado a visão do motorista também e esse ter perdido o controle nada está descartado por enquanto o acidente ocorreu por volta de uma hora e meia da manhã agora dessa madrugada de segunda-feira só finalizando o veículo já foi esse momento já está sendo providenciado a retirada e logo mais, acredito que mais daqui a uma hora no máximo a BR-230 na Sede Santa Luzia vai estar liberada por enquanto o trânsito está de forma parcial lá já tem uma via interditada no local para evitar com a planagem, principalmente a questão da redução de velocidade ligar os faróis, não só os faróis, mas realmente ligar os faróis e um conselho assim para você ver em que limite você vai parar de dirigir, ou seja, procurar um local seguro seja um posto de gasolina, seja um próprio posto da Polícia Rodoviária Federal um restaurante, enfim, algum local que dê uma certa estrutura para você e sua família então quando a chuva começa a aumentar que você houver a necessidade de já colocar a velocidade do limpador de para-brisa em velocidade máxima já é um indicativo de você já procurar de imediato um local seguro e parar e esperar a chuva passar porque se você continuar, sua visão vai ficar muito reduzida vai existir a dificuldade de vocês virem veículos que estão transitando em sentido oposto e até a visualização do meio da faixa fica muito precária então nós recomendamos que assim que você acionar a chuva você vê que já tem que usar a velocidade máxima do limpador de para-brisa vocês já procuram um local adequado para parar evita acostamento também que pode ser que haja colisão traseira De Patos, repórter Ari Amalho